Trouxa. Aí, boa. Olha o dano, velho. Olha o dano da última estabelecida. Beleza? O ult virando pra lá, velho. Essa é a ideia, ó. Bro? Não pegou? Aí, pegou? Agora faz aqui, ó. Você pegou, velho? Olha os caras. Oi, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada. É o seguinte, eu tô já aqui com mais um vídeo de Jame Speed no YouTube pra vocês. Dessa vez aqui pra mostrar o nosso mais novo personagem que chegou ao Ultimate Level 15, tá? Que basicamente é o nosso Sasuke Vale do Fim, beleza? Cara, da hora demais. Inclusive, eu fiz uma playzinha com ele em time esse dia pra trás aí, que eu coloquei os 4 personagens que eu tenho Ultimate Level 15 aqui na conta, tá? No caso, é o Ultimate X aí. Que é ele, o Narutão Hokage, o Narutão do Fim e também o Sasuke Adu, tá? Mas basicamente hoje o vídeo é pra jogar com ele solo, viu, galera? Pra mostrar o quanto que ele apelou com o Ultimate Level 15. O Ultimate Level 8 superior já fica top demais, tá? Mas basicamente isso eu já vi pra vocês, sim, beleza? Mas antes de começar a Criam da Sol, na verdade é o membro que renovou, né, no caso, no canal aqui. Então é o Mestre Hokage, no caso, que é o nono mês que tá dando uma força pra nós como membro. Muito obrigado, Mestre Hokage. Tamo junto, um abraço pra você. Valeu, viu? Lembrando mais uma vez, galera, que ficou pra qualquer coisa na Amazon, qualquer coisa, mano. Seja jogo, seja eletrônico, qualquer coisa do tipo aí. Vai tá o link na descrição pra vocês da Amazon, hein, que é o meu link de afiliado pra tá... A galera que for comprar alguma coisa lá vai tá ajudando o canal e ajudando a mim também. Então tamo junto e é nóis, galera. Agora partiu, né, mostrar como que o Sasuke tá aqui no momento. Cara, é um dos personagens malupados que eu tenho na conta aqui. No caso, o Naruto aqui é o mais forte. Depois tem ele aqui em questão de poder, beleza? Linkboard aqui é o 264%, tá? As cartas que eu coloquei nele aqui é basicamente do Sasuke adulto. Mas o Ultimate do Sasuke mesmo, tá? Por secar que o próprio personagem dá mais poder pra ele, coloquei quase 3 resistências nele aqui já. Falta ajeitar a situação aqui pra deixar com 3 resistências bonitinhas, tá? Lembrando que ele já tem a do Linkboard, que no caso é de paralisia, beleza? E agora é o seguinte, rapaziada. Cara, o Ultimate level 15, o level 8 já fica top, tá? Porque no level 8 aqui ele já aumenta o tempo de dificuldade, no caso do personagem. Já vai pra 10 segundos. Eu já fiz um vídeo pra vocês mostrando o Ultimate level 12 dele aí, beleza? Mas agora no level 15, mano, o que mais importa é que é o tempo de recarga, tá ligado? 19 segundos aqui. Aqui tá custando 24, porém, olhando aqui nas habilidades, dá pra ver que ele tem uma redução nesse tempo aí, conforme você vai upando essa parte aqui das habilidades, beleza? Que se eu não me engano aqui tá mostrando. Aí, ó, no caso do cooldown aqui, ó, vai abaixando em 1.8. Aí tem que ir pra cima mais um pouquinho, se eu não me engano, né? Aí, ó, de 1.2. E essa somatória aqui só sei que dá mais ou menos 19, 20 segundos, galera. Na moralzinha de Ultimate, quase pro da hora ali, né? Porque o Ultimate dele é muito top também, que é a Flash de Indra, tá? Cara, é muito boa mesmo, falar verdade pra vocês, cara. Desossa, viu? Lembra que dá resistência pra galera no mesmo andar, ele aumenta o ataque, vai estabelecendo na área durante um tempo muito bom. Lembrando também que o dano estabelecido ele é muito alto, justamente pela Ultimate estar level máximo aqui. Tá com 50k de poder, então fica muito top, galera, na moralzinha. Então, vamos testar na prática aqui, eu já fiz o showcase pra vocês, então acho que não vou entrar detalhes sobre isso e como é que funciona. A maioria da galera que joga o game já sabe o tanto que ele é apelão, agora partiu mostrar pra vocês o level 15, como é que ele funciona então, viu, galera? Agora partiu aqui, então. Bora, cumpade! É, galera, o Sado passa o carro, né, véi? Na moralzinha, a galera que já conhece o personagem sabe o potencial desse rapazinho aqui, véi. Cara, o Ultimate level 15 e tal nem se fala, né? Essa partida aqui não tem nem rim, galera, não tá tão, então, cara, nossa, vai ser muito tranquilo jogar com ele aqui, creio eu, né? Chega lá o perco ainda, né, como sempre. Quem tá aqui mesmo? Aqui é o Danz, beleza? Vai ser uma honra que quebrar tua cara. Levantou, tomou aqui, beleza. Ih, tá magro, mano. Tá magro demais. Uma darinha, beleza. Vou aí perder tempo, né, rapaziada, ó. Subeteu os testes, Tero! Aí, ó, pegou. Ficou o Danz estabelecido na área aqui agora. Daqui a pouco eu ultimamente carrego de novo, né, que é 19 segundos só. Maravilha. Que maravilha, mano. Beleza, ó, outro Sasuke. Vou esperar um pouquinho porque ele tá com essa porcaria aí, né? Vai atrapalhar a minha vida agora. Esse espelho lixo aí, ó. Aí, ó, te cober ele aqui. Posso colar o ultimate nele. Já matou. Só que a tendo tem essa, né? Beleza. Agora eu só manipulo ele aqui, mais ou menos. É, eu tô, tô 10 segundos invencível. Não tem nem que preocupar, rapaziada. Olha que maravilha, véi. Só que tira de espiridagem, né? Lembrando que eu também tiro. Meu limite break tá mais 2 também, então... Tá tranquilo se vai partir, véi. Cara, só manipulo ele aqui, galera, ó. Quer ver? Se ele deitar, ele tá morto, hein? Aí, já era, morreu. Morreu, né? Aê, boa. Simples demais. Agora eu tô com o refil também, né? Quem encheu o refil. Pô, aqui tem dois, mano. Beleza. Dois vagabundos, mano. Cara, essa partida aqui vai se resumir ao ultimate, rapaziada. Porque tem dois aqui que são perigosos, né? Junto ainda. Naruto, Vale do Fim e Hashirama. Cara, um ajudando o outro ali. Vai ser meio carnice, hein? Ah, vamos quebrar esse popó aqui, véi? Pera aí. Tome. Beleza. Ó, os dois são chatos, véi. É, você não tem luzes que o bem na hora certa, véi. Aí, ó. Tomou os dois. Beleza. Pô, dá pra aproveitar esse dano aqui e não dá. Ah, não foi, mano. Se tivesse um pouquinho mais pra esquerda, eu ia entrar com esse dano aqui mesmo do ultimate, cara. Beleza, rapaziada. Só que a manipulada padrão aqui. Bro. Parte de passar o carro. Beleza. Sobreviveram, né? Sobreviveram. Esses malandres aqui. Deixa eu me olhar nesse aqui agora. Ó. Pum. Alguém pegou. Pum. Aí, ó. Falei. Pegou o Naruto, véi. Eu acho que se pegou o Naruto e a Sakura também, né? Se o menino pegou os dois, né? Perfeito, véi. Cara, olha isso aí. O ultimate pra cagar de novo, rapaziada. Beleza, ó. Só pra não pegar você de jeito, hein? Senão você já era, véi. É, já era. Deu mod. Agora, cadê o Naruto, véi? Ué? Ah, mas cadê... O Naruto... Ah, o Naruto borrando dano estabelecido da última ultimate que eu soltei, véi. E eu acho que a Sakura também. O Naruto... Não. Olha isso aí, cara. Ó, fica muito forte, galera. Esse dano que fica no chão ali vai arrebentando a vida dos caras, véi. Caracas. Galera, tá fazendo um speedrun aqui agora, hein? Curar a Tatum. Estou nem rasgando, não. Opa! É, já miou a minha speedrun, porque eu fiz cagado aqui agora, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom, né, véi? Cadê os segurantes? Beleza. Tô master. A porcaria que eu trouxe a minha vida agora. Aí, beleza. Dá tempo indo de fazer uma partidinha rápida. Eu creio, né? Tá um Borutão, né? Tô com resistência? Tá com resistência. Beleza. Ahn, Borutão no trabalho, véi? Vem pra cá, pá. Par de graça. Já era, ó. Só pra não falar que eu sou a U, rapazado, ó. Tá me dando pra ele aqui certinho? Beleza. Receba. Ó, mas tá tancando muito dano. Toma! Ai, tá com resistência land, mano. Nossa! Tá com resistência land, esse vagabundo, cara. Tom! É, não aguentou, não. Cara, essa partida aqui vai ser... Vai ter que fazer speedrun, né, apagado. Eu dou pra ver que os caras estão nervosos, mano. Vem pra cá, vem. Beleza. Ó o outro vagabundo com resistência também. Beleza. Aí, ó. Tô falando pra vocês, e os caras estão tudo... Feio, receba, mano. Dessa, não. Fica brincando aqui, não. Bro! Ó. Ó. Tá tudo com resistência, velho. Ó, aqui, como é que tá? Não sei se ele tá bonito. Eu tô com reviver também. Nossa, tá magro. Esse carro aqui tá magro, velho. Quem tá aqui agora mesmo? Que é o Obito. Beleza. Ó, tome. Subeteu o cesteiro. Mais uma pra nós aqui. Agora manipula aqui agora. Aí, ó. Trouxa. Olha, eu tô indo. Vagabundo, velho. Vai ficar assim, não. Vem pra cá. Tira essa bosta do andar logo. Esse ultimate lixo. Ó, pior que é foda, né, cara? Ultimate dele é boa sim, rapazão. Cadê? Ó, aparece aí. Bro! Aê, boa. Ah, mudadá, né? Mudadá. Ah, ultimate level 15? Então vai... Então vai disputar aqui agora, filho. Bro! Homem que perde a sua cidade primeiro. Trolei, velho. Trolei porque já tirei um pouco de sua cidade dele, velho. Trouxa. Aí, boa. Aí, ó. Olha o dano, velho. Olha o dano da ultrinha estabelecida. O cara quer disputar, velho. Aí, ó. Tem rim aqui, mano. Mas, mesmo assim, ultimate level 15, né? Na momento, o ataque, né? Na momento, o ataque primeiro. Ultzinha. Pou. Ih, pode sobreviver, mano. Não faz mal não, viu? É, ó. Sobreviveu. Ah, saco de tomou na orelha. O Astrad volta, provavelmente. Mudou mesmo. Já errou o dano ali, porque eu tava invencível na hora, né? Beleza, fim. Deu sorte, hein, filha. Ou não, né? Ou não, que eu vou rebentar isso agora. Beleza. Ah, meu nome da Ruto, eu fico usando isso toda hora. Trouxa. Tomou na orelha ainda, velho. É por causa do Astrad. O Astrad derou o Kudal, mano. Ah, então assim, então, né? Eita, panoide, vai. Pou. Ó, tá fortinho, hein, pi. Ô, louco. Vou manipular ele até o ultimate carregar, velho. Vou socar o ultimate dele. Aí, já era, ó. É, não põe muito, velho, em speedruns aqui não, porque sobrou 52 segundos, cara. Que demora de partida, velho. Com certeza. Ó, essa partida vou tentar ser o mais rápido possível, galera. Vamos ver se ia dar bom, hein. Porque a outra não foi muito agradável, não, velho. Eu enrolei demais. Aí, porcaria, tá vendo? Vou controlar minha vida, ó. De novo, cara. Essas armadilhas lixas. Bem que eu vacilei também, né? Dá pra eu ter burlado de boinha aquele negócio ali. Mas não faz mal, não, né? É um personagem que limpa o cenário muito rápido, velho. Tá vendo? Aí, ó. Os figurantes. Agora faz aqui, ó. Pra não ter muita conversa. Aí, ó. Beleza. É que tem um minatão ali, viu? Vamos perder o tempo mesmo? Beleza. Sabia que ia ter que ser armadilha aqui, mesmo assim, o pin seco, né? Padrão, né? É, com licença. Não, atirando. Ainda não, velho. Ainda não pra quebrar a tua cara ainda, não. Nossa, velho. Tem volta em mim. Que perigoso, hein? Kajuka Ikuri. Ó, que sorte que eu tava invencivindo. Seja, é visibilidade do tanque dura, mano. No caso dessa três estrelas aqui, o tanque visibilidade durou, cara. Kajuka Ikuri. Tome. Deitou, filho. Deitou perto do saco, não adianta, cara. É só colar no cara. Deixa eu soltar o ultimate pra ver se vai tankar alguma coisa. É, essas armadilhas ali, acho que tá fazendo eu perder tempo, cara. Porcaria. Eu tô com... Nossa, tô com revive já, velho. Bom demais. O navio tão fazendo graça aqui. Ele tá imune, né? Ora. Cadê você, filho? Aparece aí. Cadê você? Aê, boa. Ah, puxameira. É engraçado que ele comba com tudo, velho. Você puxa o cara, você luta. Você derruba o cara, você luta. Dá nem tempo pro cara fazer alguma coisa, velho. Olha o saco aqui. Uh, armadilha troll, hein, velho. Eu perdi o revive agora? Tá perigosíssimo. Cara, foda, hein. Armadilha que é um lixo, velho. Nossa, velho. Subeteu os testes, cara. Que sorte, mano. É pitbull hit nessa porcaria aqui da... Quase, velho. Vem pra cá, vem. Aí, ó. Vem cá, precisa tomar o dan do ultimate, velho. Aí, ó. Vai ficar aí agora, né? Porque eu vou usar o saco de metal patando. É, não deu muito certo, não? Tá bom, né? Beleza? Agora nós luta e viramos pra lá, velho. Essa é a ideia, ó. Bro? Não pegou? Aí, pegou? Agora nós faz aqui, ó. Você pegou, velho. Olha os caras, velho. É, só o Boruto que tankou, mano. Só o Boruto que tankou. É, é mesmo assim, cara. Eu vacilei. Dá pra treinar muito mais rápido com isso aqui. Mas tá bom, velho. Dá pra mostrar que ele é muito seguro pra entrar no tatame, galera. Ele não é tão bom quanto o Naruto Vale do Fim. Que dá aquele dano enorme na hora que você entra. Que os caras não conseguem nem fazer nada. Geralmente sobra só a Rin no Naruto Kurama. Mas ele tem um esquema muito revive, né? Se tiver com o Refill cheio, você vai ter uma vida a mais ali dentro do tatame. Ou se não, os 10 segundos de visibilidade. Se não tiver uma Rin ou outro personagem pra tirar da visibilidade, você fica bem tranquilo lá dentro do tatame, galera. A ultimate carrega rapidão, você vai lá e luta de novo. Então, provavelmente os caras não vão sobreviver, mano. Cara, muito top, galera. Nossa, top demais, velho. Eu era basicamente isso ao vídeo pra vocês. Mostrando mais um personagem que tá com o ultimate level 15 na minha conta aqui. Que é o Sasuke Vale do Fim. Cara, top demais, velho. Não tem nem o que falar pra vocês isso. Pode ver que ele passa o carro tranquilamente aí. A ultimate dele é muito boa. Porque ele fica muito tempo invencível. Até ele pegar, mirar a flecha lá, atacar. Depois ele dá aquela explosão. Que vai causar um dano grande pra caramba também. Cara, ele fica invencível 10 segundos depois ainda. A partir do level 8, level 15. 19 segundos no ultimate, basicamente, cara. Toda hora você tá lutando ali, estabelecendo aquele dano na área. Que dura bastante tempo também. Então, cara, fica muito top, galera. Que tiver ele aí na conta, mas pode upar. Sem dó ele na área do Vale do Fim. Os caras compensam se tiver se colocar level 15, tá? Moralzinho, beleza? Então, basicamente, esse é o vídeo pra vocês. E tamo junto. Falou, Zsasuke. Tamo junto, hein? Mais um level 15 pra nós. Falou, rapaziada. Tamo junto. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Obrigado.